Só pra gente fechar aqui, o senhor usou algumas palavras na pergunta da Edilene Lopes, algumas palavras fortes, bandido, criminoso, enfim, se eu me lembro bem. O senhor não acha que esse tipo de palavreado, de forma mais incisiva, não traria, de alguma forma, um certo tensionamento a mais do que já existe aí no cenário político? Eu gostaria muito de fazer hoje o que eu fiz no primeiro momento de março. Eu enviei um documento de sugestões ao governo Bolsonaro daquilo que deveria ser feito e ao redor do qual nós deveríamos reunir o povo brasileiro e, na verdade, de lá pra cá ele só fez o oposto. E ele tem cometido crimes de responsabilidade, você sabe, eu sou professor de direito, eu tenho muito zelo com a minha palavra e eu costumo ser franco pra que a população saiba concretamente o que está acontecendo. E o Bolsonaro cometeu quatro crimes de responsabilidade, exatamente como está tipificado na lei. O primeiro, atentar contra o regular funcionamento das instituições da democracia. Quando o presidente da República, hoje, a cavalo, vai ao encontro de pessoas que estão com faixas, promovendo a intervenção militar, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional, ele comete um crime de responsabilidade previsto na lei. Portanto, ele é um criminoso. Segundo, ele atenta contra a saúde pública. Quando o Bolsonaro, por exemplo, sequestra respiradores, quando o Bolsonaro dá sinais opostos ao que a Organização Mundial de Saúde recomenda, ele comete um crime e submete quase 30 mil brasileiros daqui pra segunda-feira, serão 30 mil brasileiros mortos pela irresponsabilidade dele. Quem achar que eu estou exagerando, pegue o resto da América Latina inteira. Todos os países da América do Sul, juntos, não dá metade de mortos do Brasil. E eles são muito maior a população do que o Brasil. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e teve menos de 6 mil pessoas mortas. Portanto, o que eu estou falando é que ele é um genocida porque ele está matando pessoas, especialmente pobres, negros, caboclos das periferias do Brasil, que são encontrados por essa pandemia em situação extremamente vulnerável. Isso é crime de responsabilidade. Quando ele apropria-se da Polícia Federal ou das outras estruturas do Estado, como a Procuradoria-Geral da República, ele está humilhando a Procuradoria-Geral da República, ele nomeou agora um coronel da PM de Minas Gerais para comandar a Fundação Nacional de Saúde. Eu conheço o valor da Polícia Militar de Minas Gerais e dou muito valor e respeito. Mas o que é que um coronel, comandante da Polícia, entende de saúde, pelo amor de Deus? Ele está cometendo o crime de obstrução da justiça quando se apropria das instituições. E, por fim, o Bolsonaro mente para a nação cometendo o crime de improbidade administrativa.